Foi preso um homem acusado de aliciar adolescentes para realizar arrastões em Copacabana e outros bairros da zona sul do Rio de Janeiro. Isso acontece porque eles sabem que o menor fica impune. Agora, a polícia chegou até ele depois de analisar imagens de câmeras de segurança da região. Veja. Vinícius Pereira Paiano, de 21 anos, estava escondido na casa do pai, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Ele dizia onde atuar, quando atuar, o fazer. De acordo com a investigação, ele seria o responsável por recrutar e chefiar jovens que atuam em arrastões no Rio. Marcos Vinícius foi identificado por câmeras de segurança aqui de Copacabana. O suspeito foi flagrado monitorando os assaltos que eram cometidos pelos menores. A maioria desses roubos acontece em bairros da zona sul-carioca. A região vive uma onda de arrastões que preocupa os moradores. Está muito violento mesmo. Eu já fui assaltado, já fui assaltado em pleno dia. O morador do Copacabana sofre. Chega verão, ele não sai de casa. Marcos Vinícius tem oito passagens por crimes como furto, roubo e latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Chegou a ficar preso por mais de dois anos e estava em liberdade desde fevereiro. A defesa dele não foi localizada. As redes sociais dele também foram analisadas. De acordo com a investigação, numa das páginas, ele colocou à venda um celular roubado. O grupo, chefiado pelo suspeito, estaria envolvido no assalto que deixou desacordado um empresário de 67 anos em Copacabana. O crime aconteceu no início do mês. O agressor foi identificado e preso na semana passada. Vitor Hugo de Oliveira, de 22 anos, foi encontrado na casa de parentes. Com a escalada de violência na zona sul e a ausência de medidas do poder público, justiceiros começaram a caçar os ladrões. Eles também são investigados. A polícia militar garante que reforçou a segurança na área, que tem aumento da circulação de turistas com a chegada das férias escolares.